Na loja de aviamentos, a funcionária usa o computador para várias atividades. Ela faz, por exemplo, a consulta para saber os produtos que tem no estoque. Ele é usado para emitir as notas normais do dia a dia, fechamento do caixa, lançamento de produtos, cliente. Para isso, no dia a dia, a gente usa bastante. O programa de computador usado na loja é desenvolvido por uma empresa de guaxupé. Rodrigo é um dos sete profissionais que trabalham nesta empresa. Ele conta que a produção de tecnologia da informação no país vive um bom momento. No Brasil, é crescente, é latente essa informação. A gestão da tecnologia hoje é muito grande. Então, no Brasil, hoje, tem empresas faturando milhões com essa nova realidade. Apesar do crescimento, uma dificuldade é encontrar mão de obra qualificada para trabalhar na área. Para mercados maiores, essa mão de obra é mais importante. Então, por exemplo, a gente perde muita mão de obra para cidades como Campinas, como Ribeirão Preto, como São Paulo. São cidades mais atrativas, não por questão salarial, mas por questão de atratibilidade mesmo. E perde mais ainda para o sul do país, que é o grande foco da tecnologia nacional, está no sul do país. No Brasil, a produção de softwares corresponde a 33% do setor de tecnologia da informação. A empresa guaxupéana faz parte deste grupo. Nosso foco são sistemas fiscais, que vai atender a realidade de micro, pequenas e chegando agora a médias empresas. O uso de programas de computador, que são desenvolvidos no Brasil, tem suas vantagens. Entre elas está o treinamento fácil oferecido pelas empresas. A empresa que fornece o sistema para nós, eles dão o treinamento e sempre que necessário, com algumas dúvidas, eles sempre voltam e esclarecem todas as dúvidas que a gente tem. O Brasil foca muito no quê? Em equipamentos que vão facilitar essa roupagem. Mas ainda não é tão importante assim o desenvolvimento para equipamentos. Para softwares, eu acredito que nós estamos comparados aos norte-americanos ou aos europeus. Ainda de acordo com o Rodrigo, o bom momento da produção de softwares nacionais deve continuar. A perspectiva é muito boa. A perspectiva é agora desenvolvendo novas parcerias, desenvolvendo novos produtos, produtos melhores, produtos mais arrojados, para que as empresas consigam se desenvolver e que nós consigamos, às vezes, alçar voos maiores para grandes empresas, para outras cidades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.